a galera rosa do deserto como é que as coisas né eu tirei da estufa toda aqui tem 31 muda muda não já adulta já e não estava nem que tava na estufa ali e como tá chovendo direto aqui chovendo direto ela estava todo quieto entendeu ontem poucos dias que eu ponho aqui três quatro dias essa semana postei o vídeo olha aqui o botão coisa mais linda já saindo olha aqui também o botão também então foi por direto no sol tirar da estufa por direto no sol e batendo um reflexo do sol aqui olha a diferença das rosas olha a diferença broto novo saindo botão entendeu a diferença já apanhei direto no sol aqui ó com o botão também essa daí ó então o que que aconteceu ela estava ali numa estufa e de repente ó ó como é que elas estão bonita eu ponho ela aqui para dar um fôlego aí que coisa linda que maravilha entendeu e elas modificou onde ficou todas com quatro dias três dias aí a diferença ó as vezes tem que falar mas é poucos dias para dar água é na alma e deus diferença olha essa daqui como é que tá folha coisa mais linda e porque na estufa ali elas tava muito muito juntas muito é sem claridade e rosa do deserto na realidade depois de adulto assim é sol né caldex dessa gente aonde bateu aquela chuva aquela chuva de granizo que eu que eu postei lá deu uma judiada mas graças a deus ó não deu problema nenhum aí aqui que coisa linda ó e aqui tem diversas cores eu não sei falar essa daqui é uma vermelha muito top que isso aqui foi um enxerto que eu fiz ó ó três galho aqui é tudo enxerto só esse aqui ó que não deu certo esse enxerto aqui ó não deu só esse mais top ó falou vou mostrar para vocês a diferença que dá um pouco tempo tchau obrigado fiquem com deus tchau Obrigado.